Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Oi, André, como identificar se é carência minha ou se o namorado está desinteressado? É, uma boa pergunta, mas é uma pergunta difícil. Sabe por que é uma pergunta difícil? Porque esse é o tipo de pergunta que, por exemplo, se eu tivesse te atendendo, ou seja, estamos no atendimento online onde eu vou perguntando, aí a gente consegue chegar o mais próximo possível da verdade. Aqui, a gente só consegue fazer conjecturas. Por que eu falo que se eu estivesse te atendendo? Porque aí eu consigo perceber, de fato, características e particularidades do seu caso. Então, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa carente? Eu estou vendo aqui a sua carinha aqui, que essas perguntas são tiradas da live. E sim, eu reconheci você de tantas outras perguntas que você fez no decorrer do ano passado, de 2023. E sim, você é uma pessoa carente, insegura, possessiva. Então, eu sei por causa das suas centenas de outras perguntas. Por isso que, a partir dessa única pergunta, se eu não conhecesse você, eu não saberia. Mas sei porque você é assim, insegura, possessiva, ciumenta, carente. Então, quer dizer, você tem características, é insegura. Uma pessoa insegura é uma pessoa que vê ameaça em tudo. Então, tá vendo? Por isso que eu digo que é uma pergunta difícil, porque precisa ser contextualizada. Porque, tá vendo? O que talvez, talvez, eu olhando de fora diria, olha, sinal de desinteresse é uma pessoa que claramente não liga para responder você no WhatsApp. Aí você, por exemplo, dentro da sua insegurança. Ah, então, tá vendo? Eu mandei, já faz 10 minutos que eu mandei e ele não me responde. Olha lá, ele já está desinteressado. Tá vendo como tem gente que vai, ah, não responde no WhatsApp, é desinteresse? Sim, mas depende o contexto. Eu já atendi aqui uma pessoa que simplesmente bloqueou a outra porque ele demorava 5 minutos para responder 5. Ela surtou porque ele não está interessado nela, então devia falar logo, pegou e já bloqueou. Não quero mais. Pelo amor de Deus, mas como assim? Então, tá vendo? O que eu tenho como régua para definir o que é uma pessoa interessada em mim? Eu tenho como régua a pessoa interessada em mim, ela responde em menos de 5 minutos? É isso que eu tenho como régua a pessoa ser interessada em mim? Bom, se é isso que a pessoa tem como régua, se eu fosse solteiro, por exemplo, essa pessoa nunca acharia que eu estou interessado nela. Porque eu, olha só, o tanto eu trabalho, muito. Agora é 20 para meia-noite, eu estou atendendo hoje desde as 10 da manhã. E agora, 20 para meia-noite, estou gravando. Amanhã meu atendimento começa de novo, 10 da manhã. Então, eu trabalho bastante. E aí, é óbvio, eu não vou responder a pessoa com tanta, não. Bem, às vezes eu vou demorar 2 horas para responder, pelo menos. Então, tá vendo? Qual é a régua? O que eu determino como... Será que a pessoa, ela segue uma régua? Então, uma régua fixa? Olha isso, o exemplo da régua. Sabe quando você passa uma régua para nivelar as coisas? Então, eu vou passando isso aqui, vou nivelando tudo aqui. Nessa medida, será que cada pessoa que eu vou me relacionar, eu não tenho que conhecer a história da pessoa? Não, essa pessoa trabalha demais. Essa régua não pode... Se eu passar aqui, eu vou cortar a cabeça da pessoa, vou decapitar ela. Eu preciso subir essa régua, porque a pessoa trabalha demais. Então, não significa que a pessoa não está interessada em mim. Agora, se eu crio uma régua e quero aplicar a todo mundo, você acha que vai funcionar? Então, é carência minha ou é desinteresse mesmo da pessoa? Tá vendo? Depende. Depende do meu nível de insegurança, que também vai determinar o meu nível de carência. Porque, dependendo desses níveis, o que não seria sinal de desinteresse, torna-se. O que não seria uma ameaça, se torna ameaça. O que seria o diálogo do meu namorado com uma colega de trabalho dele, para mim, se torna o monstro. E aí, tudo fica desequilibrado. Por isso que é uma pergunta interessante, mas é uma pergunta que a gente vai conseguir responder realmente com maestria no atendimento. Quando, então, de posse do que está acontecendo com a pessoa. Ó, vou te dar um outro exemplo. Teve uma vez que eu atendi uma moça, que ela estava super insegura, cheia de coisa. Nossa! Então, olha só. Ela começou a cismar que o marido dela estava interessado na mãe dela. Então, assim, e não tinha a menor possibilidade de isso estar acontecendo. Só que o nível de insegurança dela se tornou tão crítico que ela começou a enxergar isso. Ela começou a enxergar isso, ela começou a perceber isso. E aí, ele também era inseguro. E sabe por que ela começou a enxergar isso? Porque um dia, ele falou para ela, meu Deus, você está muito paranoica. Nossa, daqui a pouco você fica igual a minha ex, que começou a achar que eu estava interessado na mãe dela. Pum! Soltou essa. Eu escutei isso. Olha o poder da sugestão. Por que vocês acham que tem tanto charlatão no mundo ganhando dinheiro? Porque eles sugerem nas entrelinhas algumas coisas. E aí a pessoa compra aquilo, a pessoa faz aquilo. Entendeu? A pessoa compra um serviço que ela nem precisa. Então, ela já estava cheia das noias, das inseguranças. Segurança, né? Aí ele soltou assim. Nossa, mas você está assim. Gente, daqui a pouco você vai ficar igual a minha ex. E começou a achar que eu estava afim da mãe dela. Ah, meu bem. Uma semana depois, foram num casamento de uma prima dela, uma coisa assim. Ah, pronto. Eu já vi ele olhando para minha mãe. Eu já vi ele interessado na minha mãe. E aí? Olha isso. Então, minha querida, vocês estão me entendendo, meus amores? É carência minha ou é sinal de desinteresse da pessoa? Depende quais as lentes que eu estou olhando. Dependendo o grau da minha lente, sim, vai pender muito mais para a carência e a insegurança sua. Dependendo, né? Não, minhas lentes estão equilibradas e tal. E dependendo da atitude da outra pessoa, do seu namorado, aí a gente pode falar. Ah, não, mas isso aqui é desinteresse mesmo, gente. Não, isso aqui do jeito... Não, meu. Ô, louco, como que você aguenta isso? A gente pode, inclusive, falar, questionar você assim. Nós, minha irmã, como que você aguenta isso? Como que você não se posicionou diante disso? Então, está vendo como isso é relativo? E aí precisa de um atendimento. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.